Certificação Zende do PHP e, principalmente, valorização do mercado, né? Porque eu acho que ninguém tira a prova de certificação nenhuma se não for para o objetivo de arrumar um emprego melhor. Quem sou eu? Ex-advogado, ex-designer, professor, programador do PHP, dono de empresa e certificado da Zende. Dou aula de PHP aqui, de 6 anos aqui na Iplus, dou aula web há 12 anos. Programador PHP não há 6 anos, sou programador PHP há 7 anos, talvez. Foi pouco tempo depois de eu aprendi de PHP, eu comecei a dar aula de PHP. Dono da empresa aqui, hoje eu auxilio PHP. Eu já, por muito tempo aqui na Iplus, eu já estava encarando o curso PHP, além de... O início era, vou te ensinar a fazer o sistema de notícias? E por muito tempo já, eu troquei esse curso com um curso profissional de ensinar o cara a ser um programador. Alguns de vocês aqui conhecem um dos meus casos mais sucessos, uma pessoa que eu mantenho montado, foi o Jefferson. O cara deve ser menor do que eu no PHP hoje. Ele estava ainda no sistema do... Vai fazer o sistema de notícias. E... O jeito que eu vi ele crescendo foi porque eu mudei o curso, e hoje é um curso profissional, vou me tornar um cara um programador. Tem o curso aqui? É, e eu com muito tempo, eu fui mudando o curso, pegando a prova, eu comecei a estudar a prova de certificação do PHP, há muito tempo atrás, porque eu comecei a pegar a grade dela, e falei, eu vou ter no meu curso de PHP, tudo que cai na prova. Então, eu fui já com muito tempo usando a prova como um guia para o que que eu ia botar na sala de aula aqui de curso. E, eu assumi o cumprimento de dar essa palestra no PHP e aí comecei a estudar de verdade para a prova, e fiz a prova dois dias antes de palestrar lá no PHP e quando eu fiz a prova, eu tinha praticamente certeza que eu ia fagar. Eu não falei, tá? O resultado sai na hora. Sai na hora. É, vou te explicar essas coisas. Você pode fazer pergunta, já? Não. O que é a certificação Zend PHP? Começou. Sobre a Zend, alguém não conhece a Zend? Pode falar, sério. Não conhece a Zend? Conhece PHP. PHP. Zend não é o nome do PHP, porém, o Zend é a empresa do PHP. Boa, né? PHP não é propriedade da Zend. Porém, quem cria, quem criou o PHP, quem mantém o PHP é a Zend. Só que o PHP não é propriedade da Zend. Adotou ele? Não é bem adotou. Os caras que, os dois lá, que eu não sei se são criadores da Zend, são os criadores da Zend. A Zend, ela entra com a parte corporativa do PHP. Por exemplo, Drupal, você tem o Drupal, que criou o Drupal, ele criou a Acre, que é a empresa que faz a parte corporativa do Drupal. Que é o framework da Microsoft, do Asp.net. E a Zend, que faz a certificação do Zend PHP. Então, se alguém tem moral no mercado para falar, eu vou mandar uma certificação, é a empresa Zend, que é a empresa mais ligada ao PHP em qualquer outra empresa. A prova é feita por pessoas que trabalham na Zend, óbvio, e por muitas outras pessoas de destaque na comunidade PHP. Tá? Se você for ver lá quem faz a prova, quem formulou as perguntas e tudo mais, só tem bambambã. Parece que todos os bambambãs estão lá. Ou seja, o cara que entende PHP mesmo, que ajudou a construir PHP, são as pessoas que fizeram a prova. Padrão do mercado. Não que a certificação do PHP seja padrão do mercado. Mas certificação é um padrão do mercado, tá? Você mostrar que é certificado é uma coisa que valoriza o seu currículo. Do PHP, muitas empresas não pedem a certificação do PHP, principalmente aqui no Brasil, por dois principais motivos. Primeiro que algumas empresas nem sabem que existem. Isso aí. E outras que sabem que o número de profissionais certificados no PHP é muito pequeno. Então eles simplesmente nem mencionam. Mas se você chegar na empresa e falar, eu sou certificado pela Zend e PHP, se o cara não sabe que existe, pelo menos se ele não souber que existe Zend, então a pessoa que está te contatando, ela não entende nada de PHP. Pode ser isso. Pode ser isso. Você pode explicar para ela o que é Zend. Claro. E aí, nesse momento, ela vai passar a acreditar que por onde vai. E se ela já conhece a Zend e acaba conhecendo a certificação, ela pode até saber que a certificação não existe, mas conhece a Zend e ela vai bater. Ah, pô. Vai. Então é um padrão do mercado, é o que existe no PHP de certificação. e vai a pena. Como que é a prova? Inglês. Totalmente inglês. Não é em português, não deve ser em português. Nem por agora é expulgado muito, não sei lá. 70 perguntas em 90 minutos. É muita coisa em pouco tempo. Isso, para mim, é uma das principais críticas. A prova da Zend, de certificação do PHP, é esse tempo. Eu fiz certificação, na minha época, de design ainda, antes do PHP, e foi certificada a Macromídia. A Macromídia é o mesmo padrão de certificação igualzinho da Zend, é Fiery, é igualzinho. Só que ela faz o seguinte, sua língua nativa é inglês? Não. Então você tem um tempo a mais. Faz sentido. Total. Porque você tem a dificuldade das questões e a dificuldade do fato do inglês não ser em língua nativa. Então você tem um tempinho a mais e não é um tempo, não. Seria tipo 120 minutos. Pô, meia hora, meu cara. É bastante tempo a mais de uma prova de 90 minutos, uma hora e meia. 20 minutos, meia hora, já é o suficiente. Acabou ficando muito apertado. Eu sempre terminei provas muito fáceis e essa daí eu suei. Foi até o último segundo. Múltipla escolha e algumas discursivas. A grande maioria das perguntas é múltipla escolha, daquelas mais pegadinhas possíveis. E algumas são discursivas. Aí eu, a primeira vez que eu vi essa descrição da prova, falei assim, caraca, discursivo? Como assim? Basicamente, ele vai te botar um cenário e depois você vai te escrever uma função. Qual é o nome dessa função? Pá. E não tem autoconfite, tá? Isso, em alguns momentos da prova eu fiquei, caraca, 100% autoconfite para isso. A sorte que uma das questões que eu estava com dúvida se escrevia daquela maneira, acabou que em outra questão tinha aquele código. Eu... Eu... Tá aí. Arrabe de novo. Porra! É! Não lembra! Muitas questões focadas no dia a dia, outras nem tanto. Cara, 98% das questões são focadas no dia a dia. A prova não é perfeita. Eu estou na linha de frente todo dia, cara. Eu dou aula de PHP básico há seis anos. É... Muito... É o básico do PHP. Não é nada... O básico, o dia a dia do seu PHP. Outro jeito não. Tem questões lá que... Eu falei assim... Pô, nunca faria isso na minha vida. E fiquei perdido. Eu não posso falar das questões. Foi. Você não consegue dar um exemplo que não seja baseado... Tipo, dar um exemplo que não esteja na prova que você consegue pensar? Só para a gente ter noção do que são essas coisas bizarrem. Eu... Eu vou editar. Não... Eu vou tentar pensar em... Operador 20wise. Oi? Operador 20wise, esses parados assim. Não! Isso faz parte do currículo da prova. Base. E tá lá, eu vou... Não, não, não. Cara, é... Isso é fantástico. Eu vou chegar lá. O que que cai na prova? É... Isso é muito bem feito. É... As questões, tipo assim... Erro de HTML. Eu tenho erro. O HTML tá errado. O que que vai pro PHP? Porra! Se o meu HTML tá errado, eu conserto. E aí eu não sei. Porque eu nunca deixei o HTML errado. Entendeu? Coisas desse tipo. Mas foi tipo... Um ou duas questões e você tenta. Não é algo pra... É algo que é capaz de você bater se você tiver azar com o motivo. Mas... Não vai fazer diferença na prova e... É... É só pra você não entrar em desespero se você entrar nesse ponto. Assuntos abordados por relevância. Basis do PHP. É... Segurança. Web Features. E aí... Web Features é... 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 Get. Post. É... Tá? É... O básico de Web Features mesmo. Funções de orientação a objetos. Arrange. Streams. Expressões regulares. É... No caso, o primeiro ponto é o mais importante. Tá? Bancos de dados. PDO e SQL. E... Tipos de dados formados. Input Output. No caso do Pitwise, entra aqui. Tá? É... Ou seja, o menos importante. Essa relevância é levada em consideração. Segurança. Tá? Tipo assim, se é um assunto que vai mais cair... Segurança. Configuração do PHP. Tá? É... Mal resistente. Coisa de... Porra... Bobas pro dia a dia. Tá? E segurança não é nada... Absurdo não. É injeção de SQL. Injeção de script. Básico. Básico. Tá? É... Coletação de objetos não entra parte de padrão. Tá? A prova hoje é 5.3. Existia o PHP 5. E pra mim... Eu sempre fiquei com o pé atrás pra fazer PHP 5. E a autorização do 5 pro 5.3, pra mim, pelo menos, foi uma luva. Porque... Eles tiraram algumas coisas do 5. Primeiro... Padrões do projeto. A gente fala assim... Tem que saber padrões do projeto. Pois é... Pô... Quantidade de padrões de projeto que existe no mercado... Tem que saber todos e como que implementa todos no PHP? Loucura. É... Diferenças do PHP 4 pro 5.0. Acho que mais especificamente... Diferenças de orientação do objeto do 4 pro 5.0. Pô... Né? Já passando essa fase. E aí o 5.3 tirou isso. Tá? E basicamente não adicionou nem os spaces. Tá? O orientação do objeto, cara. É a base do orientação do objeto. Como que declara uma classe. Como que declara um objeto. Ou... Private... Pró... Básico. É herança... Então a gente é uma pegadinha. Hum... Pegadinha? Pegadinha, pegadinha... Não. Você tem que ter atenção. Você tem que conhecer. Você tem que conhecer. Você tem que conhecer. Você não... Você não... Não pode... É... Eu não sei bem isso. Aí você vai quebrar a cara. Entendi. Você tem que saber, saber mesmo. Você tem que saber aquele conteúdo. É... Banco de dados, achei legal. Que ele não aborda banco de dados específicos. Ele tem que falar com o PDO. Quem conhece o PDO, sabe que o PDO é a mesma coisa para todos os bancos de dados. E SQL, SQL em geral. Antelar com SQL. Tem umas pequenininhas diferenças. Mas é pouca coisa. Tá? Precisa pegar SQL de verdade. Perumir SQL. Você vai ver que tem algumas diferencinhas. Mas aí... Coisa... Pô... Nem cai isso na prova. Porque o objetivo da prova não é te sacanear. Provar que você sabe de verdade. E mesmo assim, o PDO é a SQL é o terceiro ponto. Ou seja, o que menos cai. Cai. Faz diferença. Se eu não soubesse os pontos, você não vai passar. Mas você... Não é tão importante. O PDO, por exemplo... Eu não sei. Nem... Nem... Não sei. Eu cheguei na prova... Eu vou estudar... Eu vou estudar... Aí eu cheguei a estudar algumas coisas... É. Cai. Uma questão de Pete Weiser. Que não era o que você estudou. Não. Que era exatamente a mesma questão que eu tinha estudado. Só que eu não tinha decorado a resposta. Você só tem uma questão onde você acertou? Não. Tá na dúvida. Você não acertou. Você só tem a nota no ponto final. Não. É. Calma. É ou não é? Não. Não. É. É surreal. Você não tem lugar nenhum da prova que falha o quanto você precisa tirar para passar. E... No momento nenhum eu te falo o que você acertou, o que você errou, que nota que você tirou. Só que isso você conseguiu ou não e acabou. Beleza. Isso aí... Eu... 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 Eu vou falar a mesma coisa que a minha mulher perguntou quando eu falei disso para ela. Ela ficou assustada. Como todo mundo que me pergunta, eu fiquei assustada. E a resposta foi o seguinte. Faz diferença? Se eu falar... Tem que tirar 7 passados. Eu vou estudar para tirar 7? É. Isso não. Certo. Faz diferença? Para mim faz diferença você saber o que aconteceu. Sim. Por isso que você não passou, né? E você quer saber o que você falhou. É isso aí. Né? Assim, só no nível de comparação, a prova de proficiência de inglês é a mesma merda. Eles te dão uma nota e tipo outra. Mas em contrapartida, eu já fiz uma prova de certificação que eu fiquei por uma questão. Certo. 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 Certificação... Porque o último Photoshop que eu tinha mexido era o Photoshop 5.5 e eu fui fazer o Photoshop CS2. Quando saiu a fusão da macromidivadora. CS, né? CS. E aí o bridge, que era uma coisa que tinha acabado de sair, caiu muito e aí eu errei, não passei por uma questão. Mas eu usava isso hoje. Eu usava quatro versões anteriores do Photoshop. Só tinha um bridge de novo. Se não fosse o bridge eu passava na prova. Como estudar? Como que eu vou estudar nessa prova? Guia de certificação gratuita de desenho. Tá lá no certificação de desenho. Um PDF de graça. Se você tiver dificuldade, entra e manda comigo no último passo. Ali tem o que que cai. É... Um textinho explicando aquilo dali. E questões de desenho. Inclusive essa do bridgewise, então, é a minha sequia. Tá? Ou seja, as questões são de verdade. Tanto que teve uma questão lá que caiu. Tá? Eu acho que foi o único, inclusive. Nem as pessoas que fizeram a prova sabem o bridgewise. E aí tem três questões de bridgewise. Eu acho que... É... Se vocês não sabem o que é bridgewise, tá? Se você pegar para estudar isso, você vai ver que... É... Não... Ninguém sabe porque ninguém usa isso. Devia ser saco tirado. É... É ótimo para se saber o que que cai. É ótimo para saber o que que cai. Quais são os assuntos. E se você sabe ou não com as questões lá. Eu fui com quase certeza que eu ia falhar, porque... Como... Eu fiz a prova quinta-feira. Quarta-feira eu fiz o teste de me responder essas questões. E foi um... Horrível. Eu fiz... Final da noite. Estava cansado e tudo mais. Acabou que no dia seguinte eu estava melhor e acabei passando. Eu sei. É... PHP.net. Tem... Muito livre de PHP. Tem alguns livros voltados especificamente à certificação. É... Não sei se tem livro voltado para 5,3. Já deve ter. Existe um curso, inclusive, da própria Zend. Para estudar a certificação. Acho que é... Mil dólares. Caralho. É... Mas é PHP. Você tem que saber PHP. Não precisa ser uma coisa específica para a certificação. Você tem que saber aquilo. Basicamente, o que eu recomendo é o quê? Você pega o guia, vê o que cai, vê o que você sabe, o que você não sabe. Eu... Não sei isso. Tem que estudar. Corre atrás daquilo. PHP.net é a única ferramenta oficial de estudo em guia de certificação. Toda e qualquer outra fonte pode falar alguma coisa diferente do que está no PHP.net. E se... Exatamente. E se difere, vale o PHP.net. Principalmente na parte de segurança. A parte de segurança tem que ser o que está no PHP.net. Tá? Porque a parte de segurança vem mudando bastante do que vai estar lá. Tá? Então, vale a pena. Mesmo que você procure uma didática diferente, o que você aprendeu, vai pegar o PHP.net. O problema é que, principalmente dos 5.3, muita coisa tem inglês. Bom, mas isso não é um problema. Se o inglês tem problema, você não pode fazer a prova no primeiro momento. Porque a prova é em inglês. E isso, para mim, foi até legal. Porque conforme eu fui acessando o PHP.net, e eu praticamente revisei tudo no PHP.net, em inglês, propositalmente, por quê? Porque quando eu cheguei na prova em inglês, eu já estava acostumado com o inglês que ia cair na prova. Porque é o mesmo inglês que está na prova, é o mesmo inglês que está no PHP.net. Então, você já vai entrando naquele inglês técnico do PHP.net. É isso. É assim que você estuda. Dica para a prova. Dica para a prova. Eu fiz isso, não só nessa... As primeiras provas de certificação do livro que eu fiz, eu fui para São Paulo fazer três provas em um dia. E depois disso, eu adotei esse sistema e funcionou com a beleza. O único que funcionou foi o do Photoshop, que eu me acusei a estudar. Eu me acusei a estudar. Eu me acusei a fazer esse propósito. Com uma questão que eu não marquei meu ponto com perfeição. Marca a prova para o meio da tarde e tire o dia para revisar os assuntos mais importantes. Meio da tarde não é quatro, cinco horas da tarde. Isso é o final da tarde. Meio da tarde é duas, três horas, tá? Aí você pega o dia, dorme bem, dorme o máximo, se você puder descansar. Acorda, também não vai acordar de dia, né? Acorda lá dez horas, nove horas. E estuda os pontos mais importantes. Para, também não vai parar. Marca a prova dois e vinte e não vai parar dois e quinze. Para um e meia. Vai com calma pro lugar. Faz a prova. E tá tranquilo, tá? Também não vai marcar para o final da tarde. Por quê? Porque você vai estar cansado. Porque a prova é cansativa. Então, legal. Também, se for usar. Não almoça pesado. Se você tem necessidade de comer bastante no almoço. Um café da manhã no caprichado. Comer só um besteirinho para você não ir com sono. Você vai com sono para a prova e você tá implorando, né? Leve uma mochila. Você não pode usar nada em você. Nada. Nada. Pode entrar com a foto. Não pode celular. Não pode carteira. Quer dizer, acho que não pode nem relógio. Eu não sei porque eu já faz um pouco tempo que eu não uso. Pô, mas ele não tem... Olha, não. O próprio sistema lá da prova tem lá o relógio. Tempo que tá faltando. E quando tá acabando fica piscando em vermelho na tua frente. É. É. Tá. Não precisa de relógio. Tá. Eu não sei se pode entrar na relógio ou não. Não sei mesmo. Mas... Carteira. Nada disso. Bicho. Você não pode nem levar papel e lápis. Não. Não. Ele pode revistar, né? É. É. Mas revistar. É. Mas ser filmado tem um pouco. Nossa. Ser filmado tem um pouco. Você não pode nem levar papel e lápis. Não. Eles te dão um papel e lápis dele. No caso, eu ganhei um quadro desse com uma caneta dessa. Não. 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 É. É pra na hora. É pra na hora que você viu. Caraca. Esse é o nome da função. Você escreve o nome da função ali. E aí quando chegar na outra prova você escreve. É pra isso. Fazer conta de matemática de cabeça. Faz lá no papel. Essas coisas que servem aqui. Tá. Leva. Leva a mochila. É. Você não vai poder entrar com elton. Leva a mochila. Guarda tudo. Leva a mochila. Se você acha que alguém pode querer roubar alguma coisa. Leva o cadeado. Bota nada. Mas não vou roubar. Portutor de ouvido. Quem não conhece. Eu tenho aqui no escritório. Dois cinquenta reais numa caixinha. Vem em dois pátios. Tá. É. Não tem nada da prova. Falando que pode ou não pode entrar. Mas eu acho um pouco provável que você vá pra um lugar. E aí de repente começa a ter um protesto no meio da rua. Ou um cara começa a gritar alguma coisa. Com um carro de som na rua. Mas pro provável. Você tem um protetor. E o cara. Não. Não pode. Senão você pode roubar com isso. Um negócio de borrachinha né. Parecendo muito com um negócio de piscina. É. Funciona. Uma dica pra minha vida. Eu bolo hoje do lado de uma Fabiel. Funciona. Só tem que tomar cuidado pra você não botar ele com raiva. Isso não é tão problemático. Não. Você vai num especialista. E joga num jato dado. E limpa. Você não pode. Forçar. No caso não foi bem o protetor que furou o tipo. Foi o cotonete tentando arrumar situação. Não tem aí. Só de botar com raiva. Mas não tem perigo nenhum não. Tá. O próprio furar o tipo. Eu to vivo. Não tem nada. Não perde nada. Não perde nada. Não perde nada. Não perde nada. Não. Tive que tomar tipo local. Contra e contra. Não perde nada não. É. O protetor de ouvido vale a pena. É. Minha mulher hoje inclusive. Ela usa o protetor de ouvido. Tendo barulho não pra estudar. Ela tem dificuldade pra concentrar. Então ela bota o protetor de ouvido. Vai estudar. Bota o protetor de ouvido. Eu recall. Eu. Levaria o protetor de ouvido. E se tiver barulho. Uou. Quero usar isso. Calma. Eu. Eu posso fazer um teste. Não com desconto. Eu não lembro qual é RESP специ Buffalo. Eu acho Europeu de 200 dólares. E eles não falam desconto. Mas ele tem lá. O e mail, esse entro em contato. Eles te dão um desconto. Se eles estão falando que que não desconto, um desconto, para você refazer a prova, e se você for nervoso para lá, você não vai passar. É muito puxado para você ir nervoso, você acha que vai ficar nervoso, estuda mais, tenha mais confiança e melhor. Eu fui, falando com você, eu fui com quase certeza que não ia passar, eu tinha acabado de fazer um teste, mas eu fui calmo. Se vai não passar, eu não passei. Eu sei, isso eu vou passar, eu vou ver o que eu tenho que estudar mais, vou estudar mais, vou fazer de novo e vou passar. Aí você vai estudar mais. Não, eu vou ver o que eu tenho que estudar mais, eu vou lá fazer os testes de novo, vou procurar outros testes, existem vários simulados online, a própria Zendes vende prova simulada, eu não comprei, eu fui até meio arrogante, não fui arrogante que eu passei. Então, pô, eu estou no básico há seis anos, né? Então, eu ia comprar os simulados, ia fazer um monte de simulados, ia ver o que eu estou errando, o que eu estou acertando, cada um ponto forte, cada um ponto fraco, ia estudar os pontos fracos, ia fazer esse trabalho. Como fazer a prova? Lá no dia, fazendo a prova, leia todas as perguntas, responda todas, marque as que tem dúvida. É, João Rápido, leu, respondeu, leu, respondeu, não reflete, marca. As que você sabe com certeza, você vai responder com certeza, as que você não sabe, pô, não tem certeza, marca. Você está lá um negocinho de marcar a questão, você vai marcando, você vai gastar aí 45 minutos disso daí, que é metade da prova, mas você deve marcar, não é todas as questões. Você não está marcando todas as questões, você tem que assumir que você está com certeza, você tem certeza, mas não tem muita, você tem que criar um parâmetro para você mesmo. Quer ter prática disso? Compre o simulado, não é caro. Esse simulado, a gente tem que comprar coisas de 30 dólares, procurar pela internet de simulados aí, capaz de você achar até de graça. É educativo para nós. Tem? Cara, faz simulados, faz simulados, você vai se acostumar com aquilo. Você vai se acostumar, o que é que eu estou com certeza, o que é que eu não estou com certeza, o que é que eu estou com dúvida. Vai no primeiro momento, responde tudo, tá? Responde tudo. Revisa as marcadas e vai desmarcando a maioria. Nesse ponto, só as que você tem dúvida mesmo, a gente vai deixar marcado. Um detalhe para isso, você tem que levar em consideração o seguinte, eu estou com dúvida mesmo, mas se eu quebrar a cabeça, eu acho que eu consigo, porque eu sei isso. Ou eu estou com dúvida mesmo, mas eu não tenho nem ideia. Videoagem, por exemplo. Eu sempre esquece que eu marquei, eu acho que eu marquei, eu não sei se eu marquei a primeira vez. Porque eu não sei, eu acho que eu marquei porque eu lembrei da questão. Eu acho que eu marquei, depois eu vou dar uma tutada aqui, para ver se eu consigo lembrar da resposta. Mas se eu não tivesse dito aquela questão, eu ia fazer um urniturita e tal, e nem marcar para frente, porque eu vou gastar meu tempo ali, porque eu não sei. Eu não sei. Revisa de marcar, desmarcando todas. Tá? Fui botando aqui mais ou menos o tempo, claro que você não vai botar 10 minutos, eu vou parar. Não. Mais ou menos o tempo. Faz os simulados para você fazer quanto tempo você está gastando nisso. Toda vez que eu fui fazer a prova, eu simulei o ambiente de fazer a prova, me isolei no máximo possível, e marquei o tempo que eu estava falando aquelas perguntas. Para eu saber quanto tempo estava gastando para cada pergunta, e você só precisa levar isso para as 70. E é legal você simular 70 perguntas. Que é o cansaço que você vai ter de responder 70 perguntas. Use o tempo que você sobrou para revisar todas as perguntas. Esse ponto, para mim, eu acho que eu tinha 2 minutos. Você revisou todas as perguntas em 2 minutos? Não. Sair. Mais uma que eu possa. Mais uma que eu possa. Eu acho que não adiantou de nada para mim. Mudou alguma? Pelo menos eu tenho certeza. Eu acho que não. Mas, meu irmão, vai que algum eu passo o ônibus... Né? Porque você vai aquecendo, você consegue. Está certo que depois que não está no chute de crescimento, né? Mas... Então você pode, por exemplo, ter pulado alguma questão? Não, que isso aí ele avisa. Todas as questões estão preenchidas, todas estão em branco, todas estão marcadas. Ele tem uma tela na geral de perguntas lá, um sistema muito bom, cara. Mas dá para você ir direto com uma pergunta? Dá, dá. E você tem um índice, em qualquer momento que você está respondendo, você pode ir com índice. Uma prova, né? É um negocinho bem feito. Cara, a prova não é da Zend. Bola ser uma prova elaborada pela Zend, os sistemas é Vio. A Vio é a empresa que certifica Microsoft, Oracle... Qual é a certificação? Cisco. Cisco, Cisco, tudo. Todos os caras fazem pela Vio. É o mesmo sistema, o mesmo aplicativo, tudo igualzinho. Todos os detalhes dos outros. Reza. E finaliza o teste. Até se pode ter com S. Ah, reza! Reza pro Einstein. Porque... Na hora de finalizar o teste ele vai te dar na cara. Passou? Não... É assim... Na hora de finalizar... Faz de propósito. Na hora de finalizar o teste ele pergunta, mas uso três vezes. Você tem certeza que você tem que finalizar o teste? É... Só para... Você tem certeza mesmo? Você tem certeza mesmo? Olha lá, hein? É, olha lá, hein? Silva Santos ali. Tá louco, né, cara? Tá! Não... Passou? Não passou. Eu não sei como que a tela não passou porque eu passei. O que que eu ganho? O que que você ganha se não certificar desenho? O teu nome é numa lista que tem hoje de 19, 219 pessoas hoje. Você é o último pôr lá. O programa de gratuito da gente, hein? Gente Studio, por exemplo, que é mais caro na própria. De graça. De graça? É. Eu só não sei se é de graça, de graça, de graça, tá vendo? Porque eu não uso o Gente Studio, então. A gente vai falar bem dele pra fazer a coisa do seu programa. É? Eu vou falar bem dele. Também, eu resolvi falar bem dele, mas eu não uso. É, pode. Desconto nos eventos da gente? Não tem nenhum no Brasil? É, eu não sei se eu vou com o evento lá fora, eu desconto. É, tem esses refinados, eu desconto. É, hoje é... Seu nome da lista certificado, o Brasil tem duzentos e poucos agora. No mundo tem bastante mais, claro. O número de profissionais certificados no Brasil é pequeno. Você tá lá com as presentes. A gente verificou aqui, são atormentais, né? Caraca. Caraca. Realmente na data que você falou, né? Caraca. Caraca, né? Caraca. É, mas é... Isso é uma coisa boa certificada. Porque... É... Eu não sei se vocês sabem, eu sou dono de empresa. Caraca. Muita gente vende no currículo. A gente sabe... Ah, mas é um local. Por isso que a gente... Muita gente vende. E essa certificação é boa. Eu vou fazer na ladra, no site, o cara pode usar no site e você não pode ligar. Olha, aqui tá o link. E você pode usar o logo no cartão de visita, isso é um currículo. É... Pra mim é a certificação que valeu mais mesmo. É... Eu quis botar o logo lá no ramo desde daí. Mas... Beleza. Tá lá. É Yellow Beages, né? Ué? Yellow Beages. Ó, despegadinha do YouTube. É... Nunca vi ninguém falando que jousou. Sei quem é. Beleza. E aí? Vai me ajudar... A ganhar um emprego? A gente tá mudando na parte da valorização do pregador. É... Ou... Como que o pregador vai saber... Que você sabe? Vamos entrar do lado do pregador. Pra atacar o governador. Você fala assim. Eu sou o programador do pregador. E aí? Sabe programar? Sei. Cadê? Ah, eu tenho o... Faculdade de... Faculdade de não aprender nada. Não acho assim. Tem gente até hoje que fala. Não, precisa ter faculdade. Eu já... Você trabalhou numa empresa dessa. Você sabe que tem muito cara que faz faculdade e... Não sabe nada. Ainda mais que normalmente você não... Acho que... Eu, pelo menos, nunca vi uma faculdade que você nasce aqui. Tem esse... Autocravante. Uma boja. E aí? Uma boja. E aí? Uma boja. Uma boja. Como? Que o cara vai saber que eu sei. Ah, eu sei porque eu estudei no curso... Aí a gente coloca lá... Nenhum curso. Vem aqui aí que tu vai garantir que você fez o curso e você saiu do PHP. Não. Não... Nunca não. Se alguém falar pra mim assim... Se o cara me ligar e falar assim... Oh, o aluno tal... Eu posso falar. Se eu lembrar do aluno... Eu posso falar. Mas... Normalmente eu não vou falar que não lembro. Porque é verdade. Eu não vou lembrar de cada pessoa. Desculpa. A gente que é o cara do PHP. Fala que você sabe. A gente tá falando. Esse cara sabe do PHP. A certificação prova que você sabe o PHP. Mais especificamente que sabe estudar. Porque é isso que aconteceu. Você estudou o PHP. Você aprendeu o PHP. E você fez uma prova. A certificação não prova o que você sabe fazer. Alguém aqui não conhece uma pessoa. Que sabe muito uma coisa. Mas não sabe fazer nada em relação àquilo. Curitiu. Porra. Vocês estudaram já. Vocês já conheceram professores. Por exemplo. Vocês vão tocar no caso mais clássico. Professores que sabem pra caramba aqui. Mas ninguém sabe ensinar nada. Sabe ensinar nada. Os alunos saem lá. Porra. Sabe pra caramba. Mas eu não aprendi nada. As pessoas que saem de uma faculdade de informática sabem. Mas só que não precisam voltar. E aí? Ou seja. A certificação. Ela vai provar que você sabe. Mas ela não vai provar que você sabe fazer. 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 E mostrando. Olha. Eu fiz isso. Mas. Os projetos que eu fiz. São horríveis. São secretos. E aí eu botei três pontinhos. Porque eu já escutei. Inúmeras desculpas. Por que que eu não posso mostrar o que eu já fiz no meu trabalho. O GitHub. Pois é. O GitHub vale uma coisa que você faz às vezes fora do trabalho. Por exemplo. Eu trabalho numa empresa que eu não posso mostrar no GitHub os códigos. Muita empresa entra. Antes de entrar vai falar. Opa. Tudo bem? Você vai trabalhar aqui? Beleza. Então assine esse contrato de confidência aqui. Se você falar qualquer coisa que você fez ali dentro. Estou no processo. Lírio. Então não pode botar mentira. E você não pode gerar print. Pode nada. As vezes você não pode nem falar que você trabalhou naquele projeto. Você pode falar assim. Eu trabalhei naquela empresa. E aí você vai depender. Porque o cara tem a vontade de ligar pro teu ex-chefe. E que teu ex-chefe está no bem de você. E as vezes você programa bem. Você era um muito bom programador. Mas teu ex-chefe conclui pra você por algum motivo. Ah. O cara é horrível. Sabe trabalhar em equipe. E aí? Faz como? Que solução é? Acho que acabou. Vou terminar por aqui. Caraca. É. Eu estou nessa tecla já um pouco em alto. E vou continuar por um pouco. Mas é isso. Contribuir com a Software Livre. Se você contribuir com a Software Livre. Você vai mostrar o que você fez. Sem vontade de você ficar visível pra todo mundo. E você chega lá. Isso. Certificado de Microsoft, Oracle, Cisco. Macromedia. Adobe. Pode escolher. Me fala uma certificação importante no mercado. Porque você vai ver que todas elas tem em comum. Eles não podem fazer isso. Por isso que a certificação do Microsoft é interessante pro mercado do Microsoft. Porque é o máximo que eles podem ter. É o máximo. Não tem como. Não tem como. Não tem como o cara virar. Se eu contribuir para o .NET. Não dá. O cara tem que trabalhar para o Microsoft. E o melhor. Ainda prova que você sabe trabalhar em equipe. Até porque se você está contribuindo no Software Livre, você está trabalhando outra coisa. Então você não só provou o que você sabe fazer. Não provou que você sabe trabalhar em equipe. E em equipe de grande. E a distância ainda. o pai tem um Z engines. Usando as ferramentas melhoras no mercado. Tipo. Quem você contrata? Um certificado de desenho de PHP? Ou um contribuidor do PI do PHP? Serio. É a pergunta seriera? Eu quando eu dei essa palestra no THPRI, eu falei, eu acho que eu sou o único certificado desenho THP aqui, corre no THPRI Mas eu não sou nem de longe o melhor do THP Porque tinha pelo menos dois contribuidores e o corre que ele ia pegar Ok É o da palestra no Tejoa Não, eu não sou ruim, mas tem pessoas que eu vejo, eu pretendo um dia chegar lá e pretendo chegar no nível deles, no objetivo, eu estou aqui insistindo, é uma meia culpa O problema é que eu tenho desculpa que eu estou há pouco tempo, não só tenho eu, não tem seis anos, e eu pretendo levar o máximo de pessoas junto a parte da contribuição Vale mais do que a certificação Vale para dependendo do nível de contribuição que você fizer, né, eu traduzi ou não sei o que... Ah, sei lá, né, transição, cheiro... É, mas eu não sou capaz de contribuir, é assim Preciso apenas de vontade Mídico Você não precisa nem ser fera em PHP Pô, mas aí você não está meio que... Né Não, mas se o cara não precisa nem ser fera em PHP Vai falar na ação de quem tem uma diminuição no seu perigo Não, porque você vai virar fera em PHP Você não precisa ser fera em PHP Mas se você colocar... Se eu vou contribuir Você vai chegar ao ponto de ter uma fera em PHP Não tenha dúvida disso Até porque você está aprendendo muito contribuindo Você vai trabalhar em química As pessoas vão te ensinar Sério, é, parece surreal Mas é, as pessoas de graça vão te ensinar de graça Dicas para contribuir Primeira dica fundamental, escolha o projeto Você tem que escolher um projeto que Você quer ser o mestre daquilo Você quer se dominar daquilo É um projeto que você ou acha muito maneiro Ou você acha que tem muito futuro Você tem que escolher um projeto que você vá assim Pô, esse projeto é minha cara Seja qual for Participe das listas, encontros e eventos Tá Se integre com a comunidade em volta desse projeto Se você não quer fazer isso Esquece o tudo Faz a certificação E finge que não existe contribuição do solter livre Porque Não dá para você contribuir para o solter livre Se você não acompanhar pelo menos uma lista Ou um grupo, alguma coisa E as pessoas vão discutir as coisas Vão acontecer as coisas e você vai ficar de fora Ninguém vai te chamar, você não vai ser funcionário Ninguém vai te dar salário Tá E outra dica Muito importante Participar do ERC Tá E ERC é onde Todos os projetos Importantes estão Estão E é onde você encontra as pessoas É onde você consegue acessar as pessoas É onde você consegue falar com as pessoas Tá Você pode até encontrar maneiras Outras maneiras você conseguir falar com as pessoas Discutir para as pessoas E perguntar as pessoas Mas E receba aqui de um padrão Todos os projetos Todos Todos Tá É Resumo Fazer certificação Como uma fonte de estudos e aperfeiçoamento Vale a certificação Tá Vale Você vai Nem que seja para ganhar confiança É Pessoas Ficam muito a desespero Por exemplo Pô mas eu vou chegar lá no software livre E contribuir E vou começar a falar besteira Tá Vamos supor que você está com dúvida que você sabe Então faz a certificação Vai Estuda Nem que você não quiser nem fazer a prova Entendeu? Nem dar uns 200 dólares pra Pra exemplo Faz a prova Ou estuda pra prova Pega lá o guia Veja fazer os simulados Vê se você sabe ou não sabe Né É ótima maneira de você estudar De você aprender Isso A certificação vale E Eu diria Os 200 dólares Da certificação Vale No mercado Vale Então Ceguinho A prova lá Vale os 200 dólares Contribuir o software livre Você pode ter Você ser um contribuidor E a prova E o pessoal ser um contribuidor Os dois Faz diferença Tá E Contribuir o software livre Para melhorar o trabalho É Gente É Não sei se alguém Tem alguma dúvida do Como que a contribuição do software livre Pode melhorar o trabalho Deixa É Só expor um caso Muita gente vem em grupo De Joomla Joomla tem muito módulo pago E Drupal Não existe módulo pago E aí Muita gente pergunta Pô Mas Como que o cara Ele ganha um Faz um módulo e ganha dinheiro E aí A resposta que eu dou Surpreende mais As pessoas É porque o pessoal de grupo Já aprendeu Há muito tempo Que ele ganha muito mais dinheiro Dando módulo de graça Do que cobrando por um módulo Como assim Vai ganhar muito mais dinheiro Ué Porque O cara que vende o módulo Ele vai vender o módulo Para x pessoas E Dois x pessoas O corpo E vão piratear o módulo dele Nem que seja x pessoas que comprou O cara compra com um site Mas aí usa em dois Três sites Pirateou Mas o cara que tá vendendo Ele sabe disso Ele sabe disso Ele tá ganhando x Ele tá ganhando dinheiro O cara que dá um módulo de graça Dez x pessoas Ou mais Vão usar o módulo dele Porque Vai pra lá Do grupo.org Todo mundo usa Vai Vai Muitas pessoas mais Podem experimentar Gostar Ou não Divulgar Só pra vocês terem uma noção O grupo Ele faz sites Tipo comércio eletrônico Inclusive Concorre com Qualquer sms De comércio eletrônico E por muito tempo O Ubercart Foi o cara Era um módulo Que botava comércio eletrônico Completo 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 No grupo E aí Lá na Inglaterra Se montou Uma empresa Pessoas Que gostavam do grupo E se especializaram Em fazer sites Comércio eletrônico No grupo E montavam lá E faziam sites Comércio eletrônico Aí um dia Sentaram assim Vamos fazer um Ubercart melhor E aí fizeram o grupo Comercio Antes do grupo Comercio Chegar na versão final E já estamos recebendo Milhões de dólares Que o investimento Tem que fazer deles Milhões Ninguém Ninguém Que faz módulo Ganha milhões Vendendo Sabe por que ele ganhou Bilhões de investimento? Não é porque um cara Passou assim Eu estou com dinheiro Sobrando Não 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 O cara Deu investimento Para ele Porque ele sabe Aqueles milhões Na frente Vão valer bilhões Porque a chance Que eles têm agora De ser a empresa De comércio eletrônico É muito grande Porque agora Quando eles virarem assim Eles não precisam mais Chegar com o cara Dono de uma loja E falar assim Eu sei fazer sites comércio eletrônico Ele fala assim Eu fiz um módulo Que tantos milhões de sites Utilizam Eu fiz Eu sou o cara Que entendo mais Desse módulo Que qualquer outra pessoa E eu que fiz um módulo Eu sei cada vírgula Daquele módulo O cara vai negociar preço Como é o tránsito da ética O tránsito da ética Hoje com certeza Ele tem mais dinheiro Que ele pode gastar Enquanto a Apple E a empresa que vende O Drupal Para Para Caça branca Não é O governo federal americano inteiro Quanto que ele ia ganhar Quem dentro do grupo Não chega Perto do preço Que cobrou da casa branca A gente fica A casa branca não deu nada mais Que me daria para qualquer outra pessoa Que freio o site Tá E a mesma coisa Para você contribuir Para o software livre Você contribui para o software livre Você vai estar dando O teu tempo de graça Porém Você vai receber De uma maneira Tenha certeza disso Nem que seja um preço muito melhor Gente Se você for um desenvolvedor Top de linha Você vai ganhar muito mais do que você possa imaginar Mais do que eu pretendo Eu vou lá para São Paulo Você vai conhecer muitos desses programadores Se você for para os Estados Unidos Então Tá O cara ganha isso Não é porque o cara está Dando dinheiro de sobra não Quanto que você acha Que um desenvolvedor da ACA ganha Como que você acha que um desenvolvedor da Zend ganha É surreal a diferença que um desenvolvedor da Zend Se você for um contribuidor importante para o core do PHP Se você for para os Estados Unidos Se você for um desenvolvedor do programa Se você for para o core do Zen de Facebook E os seus desenvolvedores extras Pô O cara já sabe fazer Entendem? O cara não vai chegar Chegando no nível alto Mas Se você mostrar que você sabe Você vai subindo Tá A certificação Não vai te dar isso Te ajuda Te dá o pontapé Aprende Tudo mais Mas A contribuição É O cara que vai te levar A um patamar Que você nunca imaginou E não é complicado contribuir Tá Já tem Eu vou criar Muitas iniciativas Tenha certeza disso Pretendo entrar Muita frente De patamar Mas eu tenho uma frente aberta Não sei se todos Segunda-feira Não vai estar aqui De noite E Boa do PHP Eu sei que o horário É terrível Muita gente não tem segunda-feira É terrível Tá É Ele tá aqui E você pode tranquilamente É Vim segunda-feira E ele também tá Pegando o erro do PHP É Vocês podem ir tranquilamente Tô mentindo? Vim aqui E um Uma segunda-feira Entender o projeto Entender a lógica E contribuir De casa Tô mentindo? É Git? É um Git É um Git É um cara Acho que é um Mato Grosso Que foi É É globalista Que é de São Paulo São Paulo São Paulo Tem outro que não sei se ele manda Você da onde que ele é Mas tem Pessoal que tá tentando Aproveitar o meu projeto Pra jogar em outros projetos Pra poder De conforme E vou abrir outras frentes Tá Essa é a primeira Tá Nasceu no PHP Hack Day E vão vim outros Tô tentando abrir frentes pra É Testes no PHP É Outros projetos PHP O próprio Ivo Tá Projeto Vai vim Tá Porque essas coisas tem que vir com o tempo É É um bom início Tá Segunda-feira aqui Tem diversos outros Conheça o projeto Você já tem o seguinte É Gosto Resolviu o problema do Ivo Botou E fez um commit Não foi O Ivo Sim O contribuidor Só foi Ele Ele precisa explicar pra alguém Que ele sabe o Ivo Ele corrige o Ivo Foi difícil Não Aí tá É isso que eu ia falar Tipo A questão não é só Se você falar Mas eu tô mexendo no framework Mas eu não conheço o suficiente Pra Pra corrigir lá Cara Abre lá Tem uma lista lá Tem 200 títulos abertos Abre lá Foi o que eu falei Por exemplo O problema lá Era um treco tosco Saberam? Não tinha ninguém interessado em fazer Eu fui lá Deixei Era coisa tipo Você era 3 linhas de código Era problema no PDO Não era do framework Entendeu? Certamente vai ter alguma coisa lá Que você pode abrir uma lista Vai ter alguma coisa que você pode começar E que se não for assim Que você pega e lê Mas antes do que você fazer Entender o problema Quando você tem um problema Reporta Isso é uma outra forma de começar Você reporta Você vê o que as pessoas falam Sobre aquilo que você reportou E você começa a resolver Conhecimento Sobre o projeto É Na palestra anterior Eu peguei pelo início ao passado Eu falei exatamente isso O primeiro passo Que você vai contribuir Com o software livre É Corrigir bug Corrigir Inclusive Eu acabei de pensar aqui Outro lugar Que vocês vão ter Essa possibilidade De fazer essa contribuição Vai ser dia 16 de junho Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Até agora Tem muito pouca pessoas interessadas Em contar palestra Mas vai acontecer E vocês podem vir aqui Sem saber Drupal Claro que se você souber Alguma coisa de Drupal Vai ajudando pra carinho Mas pode vir aqui Sem saber Drupal Sério Nunca vi Drupal na vida Porque eu Aqui eu vou dar palestra De estruturas no módulo Como que funciona A gente vai abrir Tickets de bug E vamos trabalhar Aqui Ao vivo Tá A ideia é A gente ensinar as pessoas A fazer isso E vamos lá Vamos fazer Vamos fazer A ideia que eu dou É criar Um outro dia Aqui na Ibrus Que vai acontecer religiosamente Nem que seja De 15 dias Ou tudo mesmo Mas vai acontecer religiosamente Que vai ser esse processo Correção de bugs De módulos Um cara que conhece algum módulo Conhece um bug existente Ele tá aqui E vai um prêmio O cara trabalhando com Zero Framework É uma própria pressão Na verdade Aí ele tem uma ferramenta De linha de comando Pra gerar várias coisas É uma ferramenta bem básica Pô Deu de tudo Deu de tudo Aí eu falei Pô Vou estender esse negócio aqui Aí comecei a estender Parei Tipo Uma dificuldade minha Não consegui passar dali Aí eu fui na documentação Que eu sou líder A história da documentação Traduzir aquela Aquela parte Achei meio fraco Fale assim Podia ser mais coisa Fui lá no site Não tinha mais nada Fui lá no Na parte de isfas Daquele módulo Aí comecei a ver as perguntas Algumas das perguntas Eram dúvidas que eu tinha Aí eu peguei as isfas Comecei a fechar Quando Pra eu fechar uma isfa Eu tinha que estudar aquela parte Que tava dando problema Acabava Adquirindo aquele conhecimento Fazia A customização que eu precisava Aí de quebra fechava a isfa Fiz isso três vezes Aí conheci um cara de Brasil Que conhecia Tipo Escadinha Vai ser um cara Vai ser um cara Que é o dono do projeto Todo assim Mantendo o dono do projeto Zé F1 Os primeiros dois comits Eu pedi pra ele comentar Tipo ah Postei lá o Diff Comentei pra mim Integra ele no site E aí que seja? E aí que seja No terceiro ele falou o seguinte Cara Fala com fulano Bota seu urso As dois comits Que você fez Que ele vai te dar acesso Vou ter acesso de moeda Pedi pro cara de moeda E de tarde ele me processava O cara estava no RC não? Não, não Ele não estava direto No RC Na verdade ele estava Bem respondeu Mas ele falou que ia fazer de tarde Ah tá Você conseguiu falar com ele? Sim Falei com o cara O cara de Brasil também? Tinha, não Direto Ah, e o RC é no órgão comercial, tá? É, sábado domingo No órgão comercial Sábado domingo no órgão É Empresas sérias lá fora Que encaram Eu que no Brasil Encaro Contribuição com o software livre Como parte do trabalho Inclusive na primeira Eu fiquei perguntando Pô, mas eu perguntava lá E não tinha ninguém Aí eu falei Não, eu não tenho sábado Claro 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 Por que uma empresa Vai deixar um funcionário Ficar com o software livre Em vez de trabalhar Porque ela quer que o funcionário Continue lá E aprendendo mais E aprendendo mais E principalmente Continuem trabalhando lá Então elas querem dar satisfação Do trabalho Para as pessoas É, eu sei que Diferente Mas já tem algumas empresas aqui Que não foram puladas há 15 anos atrás Que já pensam diferente Que já tem um pensamento diferente Só para concluir São raras Mas tem Consegui fechar lá Existe que eu estava interessado em fechar Fechei a parte que eu queria fazer da customização Aprendi lá E aí Eu vou ler de pôr Minha internou Porque o Zé F1 Feito em cima de O Zé F1 O 2 já é Git É, é Pegar um projeto de Git É É um jeito mais fácil Não, não O Zé F2 só precisa Praticamente todos os projetos Limpar Git Essa é uma boa notícia Que eu posso dar Cara, sabe o que você precisa Para contribuir Para um projeto de Git? É só Um bronco Vou começar Você não precisa falar com ninguém Ok